Hora de seguir em direção ao Pacífico, ainda no vale do rio Maipo. O Maipo, que recorre todo o bairro até a desembocar aqui em San Antonio. É uma água que particularmente tem altas concentraciones de calcio. E há um enólogo, Pablo Morandé, que fez um estúdio e postula que os vinos do Maipo têm algo diferente dos vinos de Colchaba, dos vinos do Maule. Primeiro, eles têm um grande prestigio. E ele pensa que se dê as concentraciones de calcio que têm as aguas de riego. Isso torna o Maipo especial. E o outro que torna o Maipo especial, que outros valles devem ter também, é que há vários redentões de pedra alubial do rio em diferentes lugares. É um dos mais conhecidos do redentão que há cerca, em Alto Maipo, em Pirque, na zona do Puente Alto. Há um sector onde há depósitos de pedra, depois com um bom... os primeiros centímetros com um bom suelo e depois muita pedra. E um conhecido, onde está Melchor, Almaví, Chadwick, que hoje em dia quedou encerrados por a cidade. Sim. Mas esses redentões de pedra voltam a aparecer aqui na isla de Maipo, e também nas partes mais baixas do Maipo. Tres Palacios quedam no lado ocidental da cordillera da costa, com uma clara influencia marina. Ah, sim. Por isso nós somos o Maipo costa, estamos no Maipo costa. É muito mais fresco, as temperaturas são 3, 4 graus mais baixos, e muitas vezes cosechamos um mês depois da isla de Maipo. Música As paisagens são sempre impressionantes. Camilo nos dá a localização. Música Em Santiago tu mira, sempre vai ter os Andes como referência, mas aqui estamos na costa, então já não tem os Andes como referência para dizer ah, já está o Oriente. E se perde, se poderia perder aqui, mas é o vento. Aqui o vento vem da costa. E frio, não? Sim, é muito mais frio que o clima que está. Olha, ojalá Santiago fosse assim. Sim, sim, sim. Ah, hoje em Santiago o calor é tremendo e não tem essa brisa. Ah, e essa brisa não para. Ou seja, é o mesmo dia que seja, e essa brisa é toda a tarde, se levanta depois das 12. E às vezes é um problema. Porque se nos caem os viñeos, tem que levantar, porque é bastante. E esse vento é bom para a sanidade também? Super. E pensa assim, no fundo, como os pés de um filho, ou seja, se está com hongos ou alguma coisa, é sacar os pés e deixar que o vento les pegue aos pés. Claro. Assim não entram os hongos. Sim, sim, sim. Então, nós é praticamente orgânico, ocupamos só azufre. É que já há bastante soluções. Quando começou o tema do manejo orgânico, era muito caro e as opções eram poucas. E hoje em dia, como se chama, há mais soluções. Já não é tão caro, então é mais simples. E para o Chile é mais fácil. Antes de contar a história da vinícola, Camilo desce do carro, mexe na folhagem das vinhas. Presta atenção em cada detalhe. A história começa há 25 anos atrás. Patricio Palacio, um dos primeiros, o pionero, tinha antes, também em Maipo, um vinho. Mas a qualidade não foi a que ele estava buscando. E encargo a alguns franceses de colocar um sector em Maipo, novo. Ele não queria estar ao lado de outro vinho já estabelecido, já conhecido. Queria buscar um novo terroir. E, depois de vários estudos e recorrer, esta gente o levou a comprar aqui. Nós estamos em Maipo, costa. Temos, para o oriente, uma das alturas mais importantes da cordeira da costa, um macio grande, que nos separa do valle central. onde está Santiago. E nós, esta brisa que se sente que faz mover agora a hoja, vem claramente desde a costa. Temos uma influência costeira significativa, que faz que a amadure de nossos vinhos seja mais tarde, seja uma amadure mais lenta. A nossos cavernés, como onde estamos agora, devem ser de os cavernés que saem mais tarde do Maipo. Temos cerca de finales de abril, e praticamente todo o valle central, incluso Maipo alto, já está cosechado. A verdade é que nós levamos aqui 25 anos fazendo vinho, 20 fazendo vinho e 25 desde que plantamos. e a mim me tocou participar 20 anos de isto, e eu podido ver efectos do cambio climático. Não sabemos bem se será algo cíclico e tudo, mas agora sim, no início, a nós, as variedades como cavernés, costava chegar a amadure plena. Mas hoje em dia chegam sem nenhum problema. E estamos cosechando antes do que fazíamos 10 anos atrás. Então, efectivamente, somos um lugar mais fresco que este cambio climático para os cavernés seja favorecido. Somos bastante conhecidos por o Merlot. O Merlot é uma variedade complexa, é difícil. Tinha um sistema radicular distinto ao do cavernés, não tão poderoso e pivotante como poderia ser o cavernés. Evo transpira bastante, ou seja, demasiado. Então, precisa ter suelos que sean como uma esponja, que lhe permitan entregar água pouco a pouco no tempo. Então, nós temos bastante Merlot, se dá muito bem, com uma qualidade especial, e eu acho que ajuda muito a estar mais perto da costa, de que seja mais fresco, não tanto rio como o Valle Central. E os suelos franco arcillosos que temos nós, são os suelos que necessita o Merlot como para ter um bom intercâmbio hídrico. Seria a margem direita de Maipo. Seria a margem direita de Maipo. Sim, tal qual. É verdade. Sim, sim, se alguma vez o viu Pedro, e quando viu Pedro Parra, quando viu o suelo aqui, fizemos como 50 calicatas, e no sector onde são os melhores Merlot, me disse, Camilo, acércate, toca o suelo. E eu disse, sim, é um franco arcilloso, mas não é só um franco arcilloso. Ele disse, é como um chocolate de Toblerone. Você tem arcinha, mas está cheia de micro piedras, puras piedras pequenas adentro. Olha como abraça. E era verdade. Então, a arcinha permite absorber água e mantê-la para quando a planta a necessita. Mas a piedra, essa micro piedra, permite que tenha bom drenaje. Então, ao mesmo tempo, tem como se chama, cada uma lluvia de 100 milímetros, na arcinha, que vai durar meses a humedade adentro, mas não se te nega porque tem bom drenaje. Mas o do Merlot é especial, porque, no fundo, ao Merlot le cuesta encontrar seu lugar. Sempre se fala do Pinot Noir, o delicado que é e tudo, eu estou de acordo, que o Pinot Noir necessita lugares específicos do planeta para poder producirse, e em boa qualidade. Mas o Merlot também. O que acontece é que se plantou em todos os lugares. Todas as viñas têm Merlot, porque está dentro dos dois ou três vinos que mais se pedem no mundo. Então se plantam, todo mundo tem Merlot. Mas é difícil. No viñeo é complicado. Isto do sistema hídrico que te comentaba antes é importante, porque muitos viñeos têm problemas de desidratação. Porque quando se planta em zonas muito pedregosas, ou arenosas, ou com uma humedade relativa muito seca, o Merlot o passa mal. E se o passa mal vai ter uma mala fruta, e ao final também um mal vinho. Então, aqui encontrou este frescor da cordillera de estar cerca do mar, algo mais de humedade relativa, por estar cerca do mar, e sobre todo os suelos. Isso que te contava do toblerão, do suelo, com estas arcillas, com piedras, permitem que a parra possa sobrevivir nos momentos mais tórridos do dia. E aí, Pedro me disse, mira, em fundo, o que tu tens, este sustrato que tens de arcillas e piedras, é similar ao efecto que faz o calcário em Santo Emilio, no pomerol. O calcário também é uma esponja, que permite que se drene o agua, mas também absorberla e entregá-la a planta quando é necessário. Chile é incrível, porque... Ah, claro. ...el mesmo vale... Claro, se estamos aqui, nós veníamos da Isla de Maipo, e tivemos que dar uma volta de mais de uma hora, porque tivemos que passar este macio de cordillera da costa, que há um caminho, mas é muito difícil, e estamos aqui ao lado, ou seja, em quilômetros, estamos a 12 quilômetros de um lugar onde se cosecha um mês mais tarde, que tem suas características distintas, suas qualidades diferentes, mas essa é a graça. E se vamos um pouco à costa e tomamos o auto em 15, 20 minutos, pode ser um pouco mais, mas se for directo, estamos em Leida, até o Valle de Leida. Muito mais frio. Muito mais frio, porque estamos mais perto da costa. Com cepas blancas. Assim é. E, bueno, nós temos cepas blancas que sejam bastante bem, temos Pinu Noir bastante bem, porque estamos nesta zona intermedia, mas o cambio climático tem feito que nossos tintos cada vez sejam melhores. Quando começaram os estudos, Camilo não tinha no alvo a enologia, mas hoje tem certeza que acertou em cheio. O meu foi especial, porque eu estudia a agronomia sem saber que ia estar dentro da enologia, e estudie as duas especialidades, fruticultura e enologia. fiz umas práticas no norte de fruta, e tive um baixa anímica do que iria ser o futuro. A verdade é que um é muito jovem e não sabe bem o destino de um. E estava nisso, e pensei, vou fazer uma vendimia para cumprir o requisito para poder ser enólogo, porque um nunca sabe o que vem no futuro. e tudo. E o fiz em Nova Bodega, em Conosur, em Chimbarongo, e a verdade é que ao dia que entrei na bodega disse isso é o meu. E isso é uma sorte. Ou seja, poder encontrar onde um quer estar e onde se sente bem é um regalo, um regalo de Deus. Aprovechei, o atesorei, e disse, com que me demore muito tempo, vou seguir nisso. E a verdade é que sim, não foi um erro. He sido muito afortunado de estar. E toda minha vida profissional, praticamente todas as fizemos aqui, em Tres Palacios. Tenho 47 anos, cheguei aqui de 25 anos. Todos os desafios estão aqui. Sim, levamos muito tempo aqui. E é uma sorte, porque o conhecimento do suelo, do viñeo, dos tempos, da forma de vinificar. Hora de conhecer os rótulos, provar os vinhos e constatar que o Merlot é realmente especial. o Carminer, Sempre é bom dar uma olhada na adega, onde os mais velhos descansam. Qual era a mais antiga? 2002. 2002? Claro. e, às vezes, catam para... É muito especial. É o Carminer, do 2002, que vinificamos de todas as variedades, um pouco, como algo experimental, o primeiro ano. E o Carminer foi bastante especial. e, o enviamos a um concurso, não tínhamos nenhuma etiqueta, ainda, a Brussela. E, ganhou a grande medalha de ouro, imediatamente, claro. Ah, sim? Fevereiro de 2023, termina com esse vídeo. Tchau! 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 Tchau!